Olá galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular Gente, hoje eu tô aqui com mais uma dica pra você aí Uma dica bem interessante aí, eu tô aqui ó Com um fone de ouvido e tô com um aparelhinho aqui Que esse é um iPhone 5S Galerinha, é o seguinte ó Tá explicando pra vocês, esse daqui entrou com problema no conector aí do fone de ouvido O cliente relatou que não tá funcionando o conector do fone de ouvido Então, antes de você levar uma assistência técnica aí Pedir pra trocar o conector de carga aí Que envolve fone de ouvido, envolve microfone, tudo junto aí Que é um trabalhozinho aí, bem complicado de fazer E você vai gastar aí mais de 100 reais, tá? Antes de fazer isso, eu indico você aí Você que tá em casa, que tem seu iPhone e não tá funcionando o fone de ouvido Gente, faz uma limpezinha, tá? Eu vou falar pra você aí Vou indicar que você não faça isso com uma espátula, tá? Nem com uma pinça assim, ó Porque como é metal, pode fechar um cortozinho aí Porque você tá fazendo isso e o aparelho vai tá ligado, tá? O que que você tem que fazer? Se você for abrir o aparelho primeiro Você tem que desconectar a bateria, tá? Eu, como eu vou abrir o aparelho pra fazer isso Eu vou tá desconectando a bateria aí, tá? Pra tá fazendo a limpeza aí com a pinça Mas você pode usar aí na sua casa um palitinho de dente, tá? Você pode usar um palitinho de dente aí E você pode tá fazendo a limpeza com palitinho de dente Pra não dar o corto Aqui como eu desconectei a bateria Eu vou fazer essa limpeza com a pinça, tá? Porque aí não vai ter problema de ter corto nenhum Mas o problema aqui na verdade é sujeira, tá gente? Você pode limpar aí Você vai ver que tá bem sujo Você vai conseguir fazer a limpeza Usando aí um palitinho de dente Como vocês podem ver aqui Essa aqui é a sujeira que tá saindo de dente Muita sujeira Então, pra você que vai Fazer essa limpeza aí Faz com cuidado Pode fazer com Um palitinho de dente Você não vai ter problema de fechar um curto aí no seu aparelho Aí ele vai voltar a funcionar o fone de ouvido, tá? Só mais uma dica que eu vou deixar pra vocês Se você antes te levar na assistência aí Gastar mais de cem reais pra trocar Porque o cara não vai fazer essa limpeza aqui não, tá? O cara vai já chegar Já vai orçar o conector Já vai trocar pra você Já vai emborsar seu dinheiro Beleza, galerinha? Fica só Dicasinha aí pra você Beleza? Faça uma limpeza aí Pega uma escovinha aí com álcool Dê uma boa limpadinha aí Depois você vai conectar aí o fone de ouvido, ó E eu garanto pra vocês que vai funcionar Beleza? Fica a dica aí Um abraço e até o próximo vídeo Valeu Ó